Em todo apartamento, a Flávia colocou persianas, e são as persianas tipo rolô, né? São rolôs. As rolôs, elas são planos, são panos, são... Não, elas têm uma corzinha, elas não são brancas, não. Branca é um blackout, né? A gente usou duas persianas, na verdade. A gente usou um blackout, devido à TV, devido ao espaço de home theater. Que cor que é isso? O blackout, ele veda totalmente a iluminação. Não, a persiana, que cor que é isso? A persiana, ela é uma areia, um creme. E as persianas por cima, que são rolôs, é uma tela solar que protege da insolação, então aqui na parte norte. E ela também deixa... Deixa se passar uma visão, deixa se passar uma luminosidade. Ela não é totalmente opaca, então essa tela solar, ela foi perfeita aqui. É uma coisa que é limpa, formalmente, e que é fácil também de limpar, de manutenção, né? E você tem um fornecedor, que é a Casa René, que é a Casa René, lá com o Fernando, né? Com o Fernando, que é uma graça, o Fernando... E o Fernando parece que tem um pós-venda espetacular, né? Um pós e, assim, uma assistência. Ele vai na obra, mede tudo pra gente, acompanha, leva os mostruários, tem um atendimento que é uma graça. Para os profissionais que, de repente, né, precisam de alguém, porque a gente tá na correria, às vezes precisa definir isso, definir aquilo, é ótimo. E essas persianas são Luxaflex? São Luxaflex. Flávia, eu vou te presentear com o DVD, com o projeto da Joia Bérgamo. Eu espero que você goste, é uma casa no Guajá bonita. É uma excelente profissional também. É uma graça, foi joia. E você agora, você pode estar dando de presente o projeto, o DVD desse projeto aqui, pra alguém. Então, eu vou oferecê-lo ao proprietário, né, meu cliente, que nos concedeu estar fazendo esse programa e que foi uma graça ter trabalhado com ele. No hall de entrada, foi projetada uma escada de acesso ao segundo piso. O móvel foi desenvolvido com jogo de volumetrias, pintado em laca branca, que acompanha o acabamento da estrutura da escada, aproveitando o espaço embaixo da mesa. E aí a gente vai subir pra parte íntima do apartamento e vamos por essa escada maravilhosa de amêndola, né, da parquê, parquê SP. E aí nós temos um quarto, né, um dormitório e tem uma cama, assim, com uma cabeceira, que é a verdadeira da casa, com certeza. É uma cabeceira que já acompanha o cliente, né, o proprietário já há algum tempo. Então, esse quarto, ela é muito bonita, muito escultórica e foi preciso manter. Então, a base do quarto toda é muito limpa, bem clara, bem branca. E nós temos também, além da suíte principal, nós temos um quarto de hóspedes, né? Um quarto de hóspedes. Que vocês fizeram um quarto bem funcional também, né? Sim, o proprietário pediu que tivesse, ele não quis juntar os dois ambientes. Então, a gente manteve um quarto pra hóspedes, pros filhos, pra uma visita, pra família, né? E aí foi feita uma bicama, aonde tem duas camas, né, óbvio bicama, e tem também gavetas que são só pra roupa de cama dos hóspedes. Então, o espaço é pequeno, mas dá pra ser bem aproveitado. Now that I've lost everything to you You say you wanna start something new And it's breaking my heart you're leaving Baby, I'm grieving But if you wanna leave, take good care Hope you have a lot of nice things to wear And then a lot of nice things turn bad out there Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just to pull a smile A D+, Delano oferece a linha de móveis planejados mais modernos do país para dormitórios, cozinhas, banheiros, áreas de serviço, home office, home theater, que se adaptam com perfeição aos seus ambientes, tendo o melhor aproveitamento dos espaços. Este ano, Delano completa 22 anos de tradição, sendo suas unidades Fabris consideradas em termos de tecnologia uma das melhores indústrias da América Latina. Faça uma visita em um de nossos endereços e faça o seu projeto personalizado. Zanquete Madeiras Mais de três décadas de empresa, tradição, qualidade e comprometimento no mercado de pisos em madeira e estrutura para telhados. Possuímos indústria própria com estufas para secagem de madeiras e equipamentos modernos de produção, que resultam em assoalhos de alta qualidade destinados aos mercados interno e de exportação. Além da consagrada qualidade dos seus produtos, a Zanquete Madeiras dispõe de mão de obra treinada e especializada na instalação de pisos, decks e escadas. Equipes treinadas e bem informadas garantem a qualidade e rapidez na execução de suas tarefas dentro da obra. Zanquete Madeiras A empresa que tem a solução para todas as etapas da obra, com madeiras para assoalhos, telhados, forros e escadas. Acesse o site www.zanquete.com.br Visite o nosso showroom e saiba mais sobre a Zanquete Madeiras. A HIT Cerâmica é a empresa de maior sucesso no mercado de pisos e azulejos decorados. A HIT trabalha com azulejos, em especial os andaluzes e portugueses, com uma enorme variedade de modelos. Profissionais treinados interpretam suas necessidades, criam soluções e auxiliam no cálculo de plantas, em um atendimento ágil e criativo. Valorize sua decoração. Venha conhecer uma nova proposta em pisos e azulejos cerâmicos. Conheça o nosso showroom dos pisos e azulejos que dão brilho, encanto, qualidade e durabilidade em seu projeto. Adquira o DVD com quatro projetos de um dos mais talentosos designers de interiores do Brasil, Oscar Micael. Você verá em detalhes uma casa clássica considerada uma das mais bonitas do mundo. Uma casa contemporânea, rica em detalhes. Um apartamento clássico, com o que existe de mais bonito e requinte na decoração. E uma casa de veraneio, o sonho de qualquer pessoa. Adquira o seu DVD e leve para a sua casa o que existe de melhor em decoração de Oscar Micael. Ligue para 11-5012-7297 no horário comercial e adquira o seu. Flávia Portela Ferrari é arquiteta e urbanista pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Cursou design de produto pela Escola de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais e é pós-graduada na FAAP em Administração de Empresas para Engenheiros e Arquitetos. Há 12 anos atuando na área de arquitetura e design de interiores e com experiência em três cidades distintas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo escolheu a última para residir e abrir o seu escritório, o estúdio Viva Design. Flávia desenvolve projetos de arquitetura, decoração e design de acordo com o desejo e investimento disponível dos clientes. Ambientes simples se tornam sofisticados e os sofisticados em casuais. Tudo depende de como serão utilizados e por quem. Está pensando em construir ou reformar? Você pode. A Porto Belo Shop é a maior rede de lojas de revestimentos cerâmicos do Brasil. O lugar certo onde você encontra tudo o que precisa para deixar a sua casa linda e do jeito que sempre sonhou. Produtos exclusivos para a casa inteira e para completar, atendimento diferenciado, projeto de assentamento, cortes exclusivos, condições especiais de pagamento e um programa de fidelidade, que é um grande sucesso entre os arquitetos de todo o país. Venha conhecer a loja e ver de perto o que a Porto Belo Shop pode fazer pela sua obra. Apareça. Aqui você pode ainda mais. Porto Belo Shop, rua Estados Unidos, 627, esquina com a rua Pamplona. Telefone 11-2121-9450. Parque SP. Uma história de sucesso. Em 1978, ainda com outra denominação, a Parque SP iniciou suas atividades. Ganhou diversos prêmios nesses anos de histórias de sucessos, sempre tendo como base a missão de prestar o melhor serviço de instalação, agregado às madeiras de melhor qualidade, contando que sejam de fornecedores que respeitem o meio ambiente. Madeira de reflorestamento, por exemplo, colas à base de água, entre outros. A partir de 2007, praticamente todo o material de sobras das obras passará a ter um destino mais adequado e nobre. Brinquedos de madeira, porta-retratos, molduras, mesas, entre tantas outras utilidades produzidas graciosamente pelos próprios funcionários da empresa e que serão doadas para a entidade assistencial parceira. Este é um dos tantos motivos que fazem da Parque SP a líder absoluta do mercado de pisos de madeira. A Casa René oferece uma linha completa de persianas e cortinas Luxaflex que utilizam a mais alta tecnologia em acionamentos motorizados ou manuais. A Casa René oferece atendimento especializado feito por profissionais técnicos e bem preparados. Arquitetos, designers, especificadores e clientes encontrarão o apoio necessário para a realização de seus projetos, inclusive o pós-venda com assistência técnica e garantia diferenciada. Faça o seu orçamento sem compromisso. Condições e preços especiais. Consulte-nos. Flávia, o nosso programa acabou. Eu te agradeço por ter trazido para a gente esse projeto. Eu acho que vai agregar valores para quem está em casa. É um apartamento bem funcional. A gente dificilmente faz projetos assim. Geralmente são apartamentos bem maiores, né? E é uma opção muito interessante. Eu gostei muito de fazer e obrigada por ter trazido para a gente. Obrigada a vocês também. Eu espero que você volte no programa. Ok. Eu agradeço vocês por terem ficado com a gente no programa de hoje e eu espero encontrá-los sempre, aos domingos, aqui na Rede Mulher, às 18 horas. Até a próxima semana. 525,600 minutos 525,000 moments so dear 525,600 minutos How do you measure a year in life, how do you measure a year in life? How about... How about... Look about... Talk about... Love... What about... Love... Measuring love... Seasons of Nola Seasons of Nola 525,600 minutos 525,000 journeys to plan 525,600 minutos